Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem vindos a mais um vídeo dessa vez Tô começando um vídeo aqui, porque hoje eu preciso fazer algumas coisinhas O Zezinho ali quer buscar o carro, eu preciso comer Quero ver se eu compro aquele chinelinho, igual o Havanha tem, cadê seu chinelo? Ah, o Zé tem um aqui, cadê? Desce aí É, desce aí, mas eu quero igual o do Havanha, que é a justa, porque é mais gotoso Isso aqui assim, né? Isso não é de tênis? É, é de chinelo mesmo Enfim, quero ver se eu encontro um Então também preciso atualizar minha certidão de nascimento Pedir uma segunda via Não sei se eu vou fazer isso hoje, mas tem algumas coisinhas pra fazer aí durante o dia Algumas gravações, algumas coisas bem importantes Mas enfim, com o tempo a gente faz aí E mano, hoje eu tô querendo falar uma coisa bem séria com vocês Amanhã chega uma coisa que eu comprei Eu não vou falar o que que é Mas eu simplesmente, toda vez eu falo que eu vou começar uma dieta Só que eu sempre coloco uma desculpa na minha frente Eu sempre coloco uma barreira Acho que a maioria das pessoas faz isso Que, tipo, chega algo muito difícil eu começo a dar uma desculpa E simplesmente aqui tava difícil de fazer a dieta Até porque, mano, eu ser bem sincero pra vocês Minha vida tá muito corrida Os três últimos dias eu dormi tipo duas horas, três horas Foi até por causa disso que eu não tava tendo live Não tava tendo as coisas Porque eu simplesmente tinha que fazer autoescola Tô fazendo autoescola no período da manhã E se eu vou fazer um vídeo só falando autoescola Porque eu sei que tem muita gente que quer saber como é que é Como que funcionam as coisas Eu vou fazer um vídeo, tipo um diariozinho Contando mais ou menos como que é Mas enfim, comentem aí se vocês querem que eu faça isso ou não E é complicado você cozinhar Você fazer sua própria comida Então qual foi a minha ideia? Eu pedi pra minha mãe fazer umas marmitas Eu pedi pra minha mãe fazer umas marmitas fitz E eu vou começar a fazer a dieta Porque aí, mano, minha mãe quer meu bem, tá ligado? Então eu falo pra ela fazer as marmitas Como as marmitas E as comidas que são mais de boas Tipo o ovo Um shakezinho Pá, é bem mais tranquilo Mas enfim, mano Agora bora lá pro shopping Porque hoje eu vou comer A minha última refeição lixo E adivinha onde a gente vai? Aonde? O que? A gente vai Agora? É Ah, não, te beco Bom, já era outro dia Vocês viram aí que eu fui lá comer Né, minha despedida Havaia, canta a musiquinha pra ele Qual? Mentiroso Homem, sem palavras Eu fui lá no T-BEC comi E mano, agora o foco é começar Ah, comei direito E lembra que eu tinha falado que eu ia comprar uma coisa? Eu comprei isso daqui Risco de lesões por excesso de peso Use ou duas mais pessoas Para mover o salário do produto Uma Duas Olha o tamanho do braço do Zé Ele consegue levar sozinha Faz o músculo aí, Zé Tira a camiseta Ixi Não, rapaz Deixa eu te falar Aqui, ó Eu recebi essa geladeira E eu acho que como prêmio Para eu ter recebido essa geladeira O negócio é deixar ela aqui, mano Porque não cabe no seu quarto Aí faz o seguinte, entendeu? Eu te ajudo com ela Coloca umas agunhas ali Aí eu e você usufruir dela aqui Uma vaninha usufruir dela aqui Entendeu? O que você acha, vaninha? Eu volto para deixar ela ali, ó Olha, ela é Apenas uma coisa vai dizer Se ela vai ficar aqui ou não Se ela vai passar nessa parede do meu quarto Não vai passar Não, sério mesmo, João Não, não passa a ideia Não, não passa Então, não, eu vou medir Nessa não passa Nessa aqui não passa Aquela lá, talvez Isso vai com o Pessu Ai, mano, eu vou matar o Cis Você vai medir com palmo, mano? Ai, mano Uns três palmos Nossa, o que vai passar mesmo, mano Passa? Vai Vai sem as bagulhas Não, isso aí, obviamente Porque, ó Deu três palmos meus Eu acho que passa na V, mano Ó, deu três palmos meus Ah, aquela coisa lá Ó Aqui sobra Tá ligando? Eu acho que passa Mas na V, tá ligado? Pode arrancar isso aqui já, então? Pode Não, se quiser usar a geladeira Pode usar, tá? Não pode, cara Eu vou ficar indo lá Vou comprar e não deixar aqui Não, é fácil agora A gente vê se passa Só levar isso aqui, ó Tá doido? Mano Passa na V Esse aqui é um ponto maior Que a geladeira Ó É, mas eu acho que pelo trabalho Entendeu? Mas aí tem essa questão aqui também E aqui? Vai ter que passar isso aqui pra lá Não, vai tirar a cama Ah Passa, mano Pô 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 Não pode, não tá pesado Puxa Tem rodinha o negócio Só atira Puxa Vai Ergue, Zé Só ergue ou chuto Ó, é assim que se tira o plástico É que eu não quero fazer sujeira, né? Pronto Assim Agora tem rodinha Tem rodinha? Tem Do lado de trás Mostra que da hora Tô vendo nada Sim, eu tô te guiando Porra pra frente Ó, na via Agora vai Vai, Zé Só vem, não Só vem Vem Deixa ela aqui, ó Deixa aqui Deixa ela aqui, ó O que que você acha? É verdade Vai gelar sua cara aqui, eu acho Não, pensou Não, vai esquentar sua cara Pensou isso na minha cara? Você tá maluco Agora gira Peraí Fica ele no chão aí Quem disse que não cabia uma geladeira no meu quarto? Ó Ó Próso frio Ó Dá até pro Zé morar aqui dentro Dá mesmo Dá já ar-condicionado Mas agora a única coisa que falta é É, eu penso em algumas coisas Como Como que eu vou ligar? O bom é que tem uma tomada aqui Mas eu preciso de uma extensão Então Tem que ir no mercado Tem que ir no mercado A gente aproveita que vai ter que buscar as marmitas E aí a gente também compra a extensão E mais algumas coisas que eu ainda quero fazer no meu quarto Mas enfim Bora arrumar essa bagunça E ó Já, já, já deixa aí, Rabão Se você quiser deixar a coisa na geladeira, pode deixar Vou deixar Zézinho também Muito obrigado Enfim É que tipo assim O que que acontece? A geladeira eu tô deixando no meu quarto Porque tem a geladeira lá embaixo E eu queria comprar um frigobar Lembra que eu falei que eu queria comprar um frigobar? Sim Só que o que acontece? Eu fui ver pra comprar um frigobar O frigobar é o mesmo preço da geladeira Então eu comprei uma geladeira Não dá mais caro até dependendo do frigobar Sim, é mais caro que uma geladeira Porque o que acontece? Eu falei pros meninos que eu vou começar a fazer dieta Só que como vai funcionar a minha dieta? Minha mãe vai fazer minhas marmitas E eu vou congelar as marmitas E eu falei Eu compro um frigobar Que tem um negócio pra congelar ali Tipo, não é grande coisa E eu coloco minhas águas Porque eu vou tomar bastante água E refrigerante zero E aí vai ser só pra isso Enfim Bora ligar, mano Que eu tô ansiando Tem uma geladeira no meu quarto E agora não sai mais daqui Bom, e assim agora Tá o meu closet Tem uma geladeira Tipo assim Se vocês forem ver Que nem eu falei Ela é muito pequena Ela deve ter aqui 1,80 E é aqui, ó Como eu falei pra vocês Ela só vai servir pra isso, gente Pra tipo, colocar água E algumas bebidas eras Porque eu gosto de tomar alguma coisa Quando eu tô comendo E é melhor tomar um refri zero Do que tomar um refri normal Eu sei que refri zero Tipo, não é tão saudável Mas já é melhor do que o outro E daí, como eu falei Tem um congeladorzinho Que dá pra gente colocar As marmitinhas aqui, tá ligado? E eu acho que vai caber Bastante marmita E foi como eu falei pra vocês Gente, isso aqui Era pra ser um frigo bar O frigo bar Com o que intuito você compra Pra gelar água E como eu realmente Quero focar na dieta Mano, isso aqui Acho que vai me ajudar bastante Porque eu ando tomando No mínimo uma garrafa dessa por dia Tirando alguns copos Que eu tomo aí Devo estar tomando quase Um pouquinho mais que 2 litros E é isso, mano Tô feliz, tô empolgado Acho que agora Vai a dieta Eu só preciso ir lá no shopping Comprar algumas coisinhas Pra colocar Pra ligar a geladeira E eu acho que também Vou comprar algumas coisinhas Pra organizar o meu setup Ele não sei ainda Vou lá Vou descobrir E é isso, mano Ficou aqui a bichinha Agora só falta ligar Pra poder começar a gelar, né? Porque desse jeito aqui Não vai gelar nada, não Bom, eu não gravei muita coisa Porque a gente tava no shopping Mas Comprei aqui algumas coisinhas Então, cabo HDMI Alguns Organizadores de cabo Isso aqui é um organizador de cabo Mas isso aqui é pra deixar Tipo a pontinha deles na mesa Algumas fitas Isso aqui pra gente também Prender os cabos E a nossa tomada Pra ligar a nossa geladeira Que é o mais importante, né? Porque a gente quer ligar a geladeira Meu Deus, mano Comprei um cabão gigante aqui Pra poder colocar ela Acho que não é muito bom Colocar a geladeira nisso daqui Mas, sei lá A atenção parece ser boa E eu só vou ligar a geladeira Então, acho que não vai ter problema Mas agora Bora ligar Porque eu quero ver a geladeira funcionando Bom, seguinte Voltei aqui Tá de noite, mano Demorei tempo pra caramba Pra fazer tudo E não deu tudo certo Tipo assim Isso aqui É o programa que eu uso pra fazer live E meio que eu tô com um problema Simplesmente aquele cabo gigante Esse aqui Que eu tinha Que eu trouxe lá dos Estados Unidos Estragou Deixa eu tentar explicar o que que acontece Esse aparelhinho aqui É um switch Vem vários HDMI's conectado aqui Então, por exemplo Ele aqui agora Tá ligado a minha câmera Que vai na placa de captura Eu queria colocar O iPad aqui Pra poder gravar as gameplays pra vocês Então apertaria aqui E trocaria tudo Então esse aqui Serviria pra uma placa de captura E como eu tenho outra Que tá aqui Serviria pra eu fazer live Então eu coloquei A tela do iPad Pra gente poder jogar um Free Fire em live E do PS4 E quando eu cansasse Era só apertar o botão E iria trocar Mas acabou que estragou O cabo E eu me lasquei Mas bem né Acontece Acontece Mas de resto A nossa geladeira está ligada Olha aqui ó Você pode ver Que tá a luzinha aqui A luz saindo aqui E as águas tão gelando Mano Tá gelando Não João A geladeira vai esquentar Mas ó Não mostrei a geladeira pra vocês Mas tem um congeladorzinho aqui ó Já tá metendo brasa As latas estão aqui Tudo tá aqui E agora Tá Meu quarto tá ficando do jeito que eu quero Mano Só falta mais algumas coisas Pra organizar Mas de resto Tá tudo certo Tô bem feliz Porque já era algo de muito tempo Que eu queria um frigobar Acabou que não é um frigobar É uma geladeira E a vantagem da geladeira é que Depois algum dia Quando eu for pra minha casa Eu posso levar ela O frigobar Acaba aqui não sendo tão útil Porque o frigobar é pequeno E o frigobar é mais pra escritório Pra trabalho E essa geladeira eu posso usar Num futuro Mas É isso Só faltou pegar as marmitas lá na minha mãe Mas eu já estou de dieta Então Se vocês virem eu comendo alguma besteira Quando eu postar Vai ser porque é o dia do lixo E eu mereço Eu ainda vou explicar mais ou menos Como que eu vou fazer minha dieta Mas com o tempo A gente faz isso em outro vídeo Mas por enquanto É isso rapaziada Se você gostou desse vídeo Já sabe Deixe seu like Se inscreve se você não é inscrito E até o próximo vídeo Eu vou indo nessa Beijo no coração de vocês Um abraço mãozinha Até a próxima Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri